Livro Esculpindo o Próprio Destino pelo Médio André Luiz Ruiz pelo Espírito Lússus O que aguarda o político famoso quando regressa à vida espiritual? Como as forças invisíveis atuam sobre os representantes do povo reunidos no Congresso Nacional? O que é a lei do ventre livre? Câncer, o que pode favorecer o seu desenvolvimento e como ajudarmos na sua cura? Como os Espíritos Protetores ajudam seus tutelados e de que modo as entidades missionárias penetram nos abismos? Para resgatar os seres amados, qual destino dos que se prostituem ou têm uma vida leviana? Esses e muitos outros assuntos subaóticos do mundo espiritual estão posturados nesta história envolvente e reveladora que Lússus traz até você no desejo de informá-lo para que não desperdice a oportunidade de bem viver. Livro Esculpindo o Próprio Destino pelo Espírito Lússus pelo Médio André Luiz Ruiz Curte, comente e compartilhe. Livro Escutando os Sentimentos pelo Médio Wanderlei de Oliveira, pelo Espírito Hermoso Tufox Os apontamentos aqui organizados constituem indicativas às preces angustiadas de milhões de almas que anseiam a felicidade sem saber o que fazer para alcançá-la. Inúmeras desrogativas partes de corações, queridos, iluminados, com o conhecimento espírita, aflitos uns, desanimados outros, apesar do clarão do saber doutrinário, sentem-se frustrados ao examinarem sua vida interior, tarefas e orientação para esse esforço, segundo suas súplicas, não têm sido suficientes. Continuam dia após dia carregando o martírio mental, sem soluções, alternativas de sossego e paz interior. Adentramos o período da maioridade. O Espíritismo é semente viscosa, viscosa e promissora, cultivada com sacrifício. Livro Escutando os Sentimentos pelo Médio Wanderlei de Oliveira, pelo Espírito Hermoso Tufox. Curte, comente e compartilhe. Livro Esmeralda pela Médio Zíbia Gasparetto, pelo Espírito Lúcio. Todos nós escolhemos livremente nossos caminhos pressionados pelas emoções, baseados em nossos sentimentos, envolvidos em nossas ilusões. Escolhemos ao preferir isto, ou aquela oportunidade ao fazer isto, ou aquele conceito, ao colocar em nossos próprios olhos as lentes com as quais preferimos enxergar a vida, as pessoas, as coisas, tudo é escolha nossa. Apesar disso, muitas vezes, revoltamos-nos quando ao toque da realidade, que sempre toma o nome de desilusão, o reflexo de nossas escolhas, nos atinge o coração, com resposta diferente do que esperávamos. Livro Esmeralda pela Médio Zíbia Gasparetto, pelo Espírito Lúcio. Excelente livro sobre o além. Curte, comente e compartilhe. Livro Espelhos da Alma, Jornada Terapêutica, pelo Médio Valdo Franco, pelo Espírito Jornal de Angelos. Esta grande obra, idealizada pela equipe do Núcleo de Estudos Psicológicos de onde antes, constitui uma justa e bela homenagem aos 25 anos da série Psicológica, 1889-2014, da autoria da Venerando Psicografada, pelo Médio Valdo Franco. Espírito da Alma, apresenta-se o termo da mais alta relevância, tais como a estruturação do ego, a jornada heróica da alma, o confronto com a sombra, o autodescobimento, o significado existencial, a individuação, enquanto conserve a psicologia do amor, para que possamos, através de um processo singular de sublimação, alcançar a individuação, o encontro com o céu, tornando-se consciente de nossa individualidade, do verdadeiro sentido da vida, assim superaremos todas as barreiras ao nosso crescimento moral e espiritual. Sem dúvida, eu acho que é uma obra esclarecedora de que luxo está lá, qual que é a ser cultural. Livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, pelo Médio Valdo Franco, pelo Espírito João Adiangeles, curte, comente, compartilhe.